Fala pessoal, aqui é o Jonathan William e talvez alguns de vocês lembram que eu fiz um vídeo há um tempo atrás ensinando a fazer uma transmissão ao vivo no YouTube pelo celular. Porém, naquela época, o YouTube permitia fazer essa transmissão pelo celular apenas com canais acima de mil inscritos. Mas o YouTube atualizou essa política e agora qualquer canal com mais de 100 mil inscritos... Ahn... na verdade é 100 inscritos, não é 100 mil inscritos. Se você tem um canal com mais de 100 inscritos, você consegue fazer a live. Foi um errinho básico aí, desculpa. Pode fazer lives no YouTube através do celular. Para fazer isso é muito simples e muito fácil, muito rápido e muito bacana. E você que está assistindo o vídeo e tem mais de 100 inscritos pode fazer uma transmissão ao vivo utilizando o celular. Mas antes de começar a mostrar como fazer essa transmissão ao vivo, eu recomendo que você grave com o seu celular na horizontal, com a tela do seu celular deitada, para que as pessoas possam visualizar a sua live de uma maneira melhor e mais intuitiva, que elas possam ver mais facilmente a sua live. Então siga esses passos e faça a sua live no YouTube pelo celular. Primeiro, abra o aplicativo do YouTube, esteja com a sua conta logada e com o seu canal selecionado. Clica naquele ícone de câmera que aparece no canto superior direito da sua tela, ou na barra superior da tela do seu celular, que tem aquele ícone de câmera. Então clica na opção transmitir ao vivo, que é a segunda opção que aparece na tela. E nessa página você pode editar as informações do seu vídeo. Você pode mudar o título, se você clicar naquela engrenagem você pode mudar a descrição, as tags, e também você pode deixar a sua live como público ou não listado. Após isso clique em avançar e tenha uma pausa, para você poder tirar uma thumbnail. Então faça uma cara bem bacana e dê um sorriso, para que a sua thumbnail fique legal. Após isso clique em transmitir ao vivo e a sua live já estará no ar. É muito bacana e qualquer pessoa com mais de 100 inscritos poderá transmitir ao vivo no YouTube pelo celular. Porque no computador é bem mais complicado de transmitir ao vivo, mas no celular é muito fácil, com apenas alguns cliques você já estará ao vivo no YouTube. Lembrando que essa transmissão é apenas com a câmera, caso você queira transmitir a sua tela. Eu tenho um vídeo mostrando a como fazer isso pelo YouTube Gaming. É só clicar no card que está aparecendo no canto superior direito da tela. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Deixe um like aí embaixo, isso me ajuda bastante. E também me siga nas redes sociais, os links estarão aí na descrição. Então é isso, obrigado a todos que sejam com Deus. Tchau! Tchau!